Tá gravando, mãe? Opa! Não põe a mão na tela. Ai, quero ir. Estamos longe de casa, hein? Tem o Roda Fonso. Tem o Roda Fonso aqui? Tem o Roda Fonso aqui, cara, tem o Roda Fonso aqui. Então... O Roda Fonso tava querendo falar de Fonso. Só falei de Fonso. Tá gravando o Roda Fonso aqui. Tá gravando o Roda. Pior que quem mora aqui acha que está meio friozinho, né pai? É, está meio interno. Está fresquinho. O tamanho da lombar. Mas é para ver esse tamanho também. Está fresquinho. Olha só. Vem lá. Vem lá. A gente tem uma placa aqui Estou fazendo uma coisa que eu estou viajando na mão E tudo sai aqui no carro do carro do carro A gente tem que encontrar aqui no carro do carro Nossa Agora é a natureza Eu estou me lavando A natureza Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Gabi nasceu. O Gabi nasceu. Fazer retorno. O Gabi nasceu, mas vindo por aqui. É por aqui que ele está falando. Vamos lá. 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 Eu ainda estou na frente Eu amo ver você É legal, não? É quase um tempo Não tem chuva, né? Não está quieta Eu não, vamos lá assim Quer dormir? Vai se cegar? Quer dormir por baixo de chuva aqui? O bicho aqui está bom, cheiro de chuva Estou na sua sala em São Paulo Estou vendo o cheiro da minha casa Estou vendo o cheiro da minha casa Estou vendo o cheiro da minha casa Esperando, espero que não Você quer a igreja? Sim Você viajando o Julio que foi batizado? Sim Atrás dela Atrás dela? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tem casa onde você morava, não? Sim, era uma casa. Alguém nasceu embaixo daquela bananeira. O quê? Opa, nasceu. Debaixo daquela bananeira. Deve ser lá. Os meninos eram por aí, no meio desse matão. É, por aqui tinha uma casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.